E aí pessoal, Beyoncé tá achando que o Jay-Z não tá ganhando dinheiro suficiente com o Tidal e resolveu começar a vender limonada. CD novo, de novo o álbum visual, né, em sequência do Beyoncé de 2013, dessa versão 12 faixas, com um filme ao invés de clipes. Eu confesso que eu ainda não assisti e nem ouvi, eu só ouvi Formation. Pra quem não sabe, eu tenho uma auto-política anti-spoiler. Toda vez que um álbum é lançado, eu sempre espero ter o meu pra poder ouvir. Eu gosto de ter a experiência de comprar o original e escutar o original pela primeira vez. Então, eu acabo esperando. Então, eu não assisti ao filme, apenas ouvi Formation e assisti ao clipe quando foi lançado. Contra a capa, vamos falar da capa primeiro. Né, gente? Alguém gostou dessa capa? Seja sincero. Gosto bacana porque realmente não tem nome dela em lugar nenhum. Nem na capa, na lateral tá escrito só Lemonade. E aqui também tá escrito Lemonade aqui embaixo. Não tem o nome dela, aqui tá só novo álbum visual CD mais DVD. A gente não recebeu o selo de aviso aos pais. Mas aqui atrás tem censura de 18 anos. Não por conta da música, mas por conta do filme. Detalhezinho tá escrito aqui do lado. Formato de tela 16x9, opções de áudio 2.0 PCM e 100 legendas. Né? Então, você que entenda. Primeira tiragem com 40 mil cópias. Bem menos que o Beyoncé, por sinal. O Beyoncé foi lançado com 100 mil cópias na primeira tiragem. Que a gente tem as 12 faixas. Eu gostei muito da contracapa. Ficou muito boa. Ficou muito bem organizada. Ficou muito bem distribuída. E não tem menção ao conteúdo do DVD. Né? Só tem as 12 faixas aqui. Diz que vem com DVD aqui. Mas não explica porquê. Eu acho o preço dele um pouco salgado. Ele tá sendo vendido a R$59,90. O Beyoncé, pra quem não lembra. O Beyoncé, ele vinha com luva. A luva com impressão no verso. Rosa por dentro. Em alto relevo. Também CD com DVD. Foi lançado a R$34,90. Talvez seja tiragem, né? Porque realmente a gente tinha 100 mil cópias. Isso aqui são só 40 mil. Talvez não concordo, mas possa ser uma explicação. Então vamos abrir pra olhar, gente. Guarda ele lacrado pra poder fazer o vídeo. Aí pra piorar, quando eu cheguei em casa, meu celular não tinha bateria. Tive que esperar ele carregar primeiro. Já esperei mais ainda, que tem o lacrado. Ah, abrir CD é sempre uma emoção. Tentar resgatar a etiqueta transparente, ver se dá. Mas por enquanto, vamos olhar o que a gente tem aqui. Nossa. O disco representa limão, né? Só pode. Dá pra ver melhor mais na câmera do que ao vivo, na verdade. Tá escrito álbum aqui. E aqui, tá a mesma cor, é claro. Porque facilita a vida de alguém. Mudando só o estilo da fonte. Tá escrito visual. É, então realmente, os discos representam os limões da limonada, né? Deve ser isso. Mas até que não fica feio, não. Só é muito berrante. Muito berrante. Eu gostei muito da foto daqui. Foi bem legal. Vamos lá. Intuition. Pray you catch me. Tá na ordem. Essa intuition aqui faz parte do visual, na verdade. Pray you catch me. Eu não assisti, mas a julgar pela fonte. Tá vendo? Que tá em maiúsculo, igual aqui, faixa 1. Aqui tá no itálico, igual o visual do DVD. Então, eu acho. Denial. Hold up. O encarte parece muito com Anger. Don't hold yourself. Parece muito com o encarte do Beyoncé mesmo. Aqui dá pra ver mal cortado. Tá vendo? Dá pra ver a outra folha quando der a volta. Eu gostei muito dessa foto. Apathy. Achei ainda melhor ainda a ironia, né? Se tem uma coisa que essa foto aqui não desperta é apatia. Muito bacana. Sorry. Emptiness, 6 inch. Aqui o erro do corte de novo. Não creio que seja de propósito. Accountability, daddy lessons. Curioso, chegando nessa parte. Brinco da África. Reformation, love drop. Apareceu de corte mesmo aqui. A folha central, tá vendo? Forgiveness, sin castles. Interessante. Forgiveness, sin castles. Duas palavras de game, mas tem muita vulnerabilidade. Logo nas fotos de casal. Aos pessoais ainda, né? Resurrection, forward. Hope, freedom. Redemption, all night. Aqui não tem nada escrito. Formation, que foi a capa do single. Não foi? Acho que foi. Não. Vê essa foto aqui, é só se era a formation, mas não lembro se era a capa do single ou não. Acho que não. E aqui de novo não tem nada. Créditos aqui. E... Acabou. Não estou vendo o nome da Sia. Será que ela fugiu? Ou, quer dizer... É só por alto. Até o fim eu devo encontrar alguma coisa. Bom... Visualmente falando, parece bem um álbum visual como o anterior. Não estou vendo muita diferença. Mas esse padrão de encarte eu observo nos álbuns dela, na verdade, desde a época do 4. Espero que as músicas sejam boas, eu ainda não ouvi. Espero também conseguir tirar a etiqueta, que eu não tenho certeza se vai rolar. Eu acho que está saindo. Vou botar na capa. Fazer que nem eu fiz com o 25 da Dell e o 1989 da Taylor Swift. Se eu conseguir tirar... Vamos lá. Aqui no cantinho. Transparência foi para longe já, né? Não sei se vai ficar não. Não sei se está com tanta cola assim, mas... Ficou um negózinho, olha. Um bom lugar para colocar. Galera, é isso aí. Lemonade, Beyoncé. Quer dizer, só Lemonade, que Beyoncé foi embora. O outro só tinha Beyoncé, não tinha título. Ele só tem título, não tem nome. Será que isso é parte 2 aqui? Ele é parte 1? Sei lá. Mas é isso aí. E tchau. Tchau. Tchau.